Música Lágrimas de um choro reprimido, carregado de dor e muito sofrimento. Dona Divani procura pela filha, que pôde carregar no colo apenas até os cinco primeiros dias de vida. Hoje a gente vai conhecer a história da Dona Divani. Se prepara para pensar e abrir o coração para entender um coração de mãe que já sofre há mais de 33 anos. Dona Divani, nós vamos buscar a filha da senhora. Que bom você fazer isso para mim. Nesse tempo todo. Hoje ela deve ter uns 33, 34 anos. 33. Primeira coisa que eu quero saber, o que a senhora pensou nesse tempo todo? O que passa pela cabeça da senhora todos os dias? Ai que eu quero tanto ver, dar um abraço e falar assim, tanto que eu amo. Eu não vi crescer, eu nunca participei de nada. Era meu sonho ter uma filha e a filha que eu tive, não pude criar ela, filha. Como é que aconteceu? Por que a senhora ficou distante da filha da senhora? Deixa a gente entender. Fiquei distante porque eu não tinha lugar para morar. Eu não tive apoio de família, talvez por medo, por vergonha. E aí eu não tendo lugar para morar, como você vai fazer. Mãe de outros dois filhos, Dona Divani quer encontrar a filha, que ao longo de 33 anos, teve poucas notícias. Só a suposta mãe, que quando entrou em contato comigo com essa ONG de Anápolis, que falou para mim que ela morava numa chácara perto de Anápolis, que era casada e tinha uma filha. Só até aí que eu sei, mas eu não sei. A história triste de uma mulher que teve relacionamentos conturbados e foi vítima de estupro. Todo o tempo, a emoção toma conta de Dona Divani, que se mostra confusa com tantos sentimentos acumulados até aqui. Um passado cheio de marcas que só podem ser amenizados com o encontro com a filha. Filha, se você estiver me ouvindo, encontre comigo. Eu sofro até hoje, filha. Pelo amor de Deus, eu já sofri tanto, 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 tanto. Mesmo se você não quiser eu, não tem importância. Mas eu quero morrer despreocupada. Eu não escolhi para você nascer dessa forma, minha filha. Eu te abandonei, não te abandonei. Eu deixei por falta de opção. Eu não tinha lugar para me viver. Eu te abandonei. Eu te abandonei. Eu te abandonei. Eu te abandonei.